Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí para mais um vídeo dos nossos 100 dias em State of Decay 2, tá de madrugada aí. E como vocês podem observar, deixa eu ficar aqui parado para vocês observarem bem, tem alguma coisa diferente na tela de vocês, não tem não? Fala a verdade. Está tudo limpo aí. Aliados, como você fez isso? Como você tirou tudo da tela? Não tem nada aí, né? Pois é galera, é muito simples. Basta apertar Start, ir em Configurações e desativar tudo aqui no visor, na opção Visor. Porém, né, você já sabe que não vai ter auxílio nenhum de mira. Eu vou deixar tudo ativado como fica de padrão. A única coisa que não fica quando você deixa em padrão é a rotação do mapa, tá? O mapa vai ficar ali do jeito que está mesmo. O resto eu deixando ativado para ficar normal, né? Está vendo? Deixa eu mostrar aí, ó. Está vendo? É assim que é a nossa tela toda poluída aí pelo hub do jogo que é necessário, por exemplo, ter uma mira para atirar e tudo mais. Isso aqui é uma dicasinha aí rápida para a galera que não sabia, mas dá para deixar o hub limpo aí. Quem gosta de jogar assim só é mais difícil na hora de dar tiros, tá? Tem que acostumar. Uma outra coisa que eu quero aproveitar, que nós estamos falando um pouquinho de dica, né? Não é bem disso o vídeo, mas vou aproveitar para você que está chegando aí no canal, que não sabe. Existe, galera, aqui uma opção de vídeo, né? De vídeo que vocês podem modificar aqui a borda da tela da TV. Está vendo que eu coloquei o meu baixo? Porque a minha TV aqui é de 32 polegadas do quarto, né? Que é onde eu estou gravando para vocês. Então, para não ficar com aquela tela cortada, eu deixo aqui em Overscan baixo. Se vocês colocarem aí em Overscan alto, vai ficar com a tela mais suprimida, né? Ou seja, menor ainda. Ou vocês podem colocar aqui em não e aí vai ficar em tela cheia em 1080p e tal, beleza? Mas eu vou deixar aqui embaixo, vai ficar umas bordinhas aparecendo para vocês aí. Mas aqui na minha TV fica perfeito, beleza? Essa foi a forma aí que a Undead Labs fez para resolver esse probleminha de borda de tela, que estava cortando letras aí. Muita gente me perguntou sobre isso, então é importante eu falar disso aqui, aproveitando o gancho de mais um vídeo do nosso querido State of Decay. Bom, galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Para quem viu aí os vídeos, tem acompanhado os vídeos do canal, viu esse machado aqui, que é o machado enigmático. Manos, esse machado enigmático, ele é simplesmente fantástico. Tenho gostado muito dele. E o legal é que ele combinou perfeitamente com essa personagem que eu estou usando, a Lawson, porque a Lawson tem uma estamina muito grande, muito alta. Então ele não é muito pesado, perto de um machado pesado costuma ser. Na hora de desferir os golpes, ele não é tão lento quanto deveria ser, como as armas pesadas normalmente são. E com o fato dela ter uma estamina alta, nossa, fica melhor ainda. Ela desfere vários golpes e demora para se cansar, tá vendo? Olha lá, olha quantas estamina que foi até agora, eu já dei vários golpes. E esse machado é extremamente letal. Aliados, como você pegou esse machado enigmático? Tem vídeo aí no canal, tá galera, onde eu ensino como pegar de um mapa macabro também. Vocês vão ver aí no mapa uma fase, um lugar macabro, que foi onde eu consegui pegar esse machadão bonito. Olha como ele é bonito, mano, não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, que tá escuro, mas olha como ele é bonito, bonito pra caramba, mano. Esse machadão aí, beleza galera? Bom, explicado tudo isso, vamos ao que interessa. Galera, nesse vídeo eu quero fazer o seguinte, eu quero passar um dos nossos dias de sobrevivência matando berradores e destruindo núcleos, enfim, o que der pra eu fazer. Eu acho que eu vou fazer a missão de recompensa que tá ativa ali na parte superior direita, aqui nossa, né, de matar sete berradores furtivamente e fazer também uma missão, se der tempo aqui, ó, pra ajudar um enclave novo aqui, que tá pedindo reforço, beleza? Eu estou com o meu carro já fumaçando, cheio de problemas, pra me matar o... aqui ó, deixa eu já equipar isso aqui, ó, pra eu matar, eu tenho que tá com uma besta e ficar furtivo, né, pra matar aí os gritadores, né? Deixa eu dar uma reformada nesse carro, mano, que no momento é o único carro que eu tenho aí, vambora, é o único carro assim de responsa que eu tenho. Ah, outra coisa que eu preciso fazer, pedir gasolina aqui, ó, já era, vai ter gasolina aqui pra gente, ó, tá vendo? Bora, let's bora. É... Bom, eu marquei um lugar aqui embaixo que eu quero... Ah, sim, eu preciso coletar também material. Nesse vídeo vocês vão ter um pouquinho de cada coisa aí, se der tempo, beleza? Que eu preciso também de material e aqui pertinho, que eu preciso dar upgrade aí em algumas coisas na base também, beleza? Vamos lá. Ah, o que nós temos aqui? Não tem nenhum gritador aqui, né? Caras, aqui do lado, ó, vamos fazer mais uma limpeza aqui. Eita, nós, ó quantos zumbis já estão vindo. Já tem gritador vindo ali, já tem gritador vindo. Eu quero pegar o gritador agachado aqui, ó. Ah, não me pega não! Ai, esqueci de olhar minha vida, hein? Ai, caramba. Ele vai gritar, o filho da mãe vai fazer aquilo que ele foi... Que ele foi imbuído de fazer, ó. Filho de uma égua. Deixa ele gritar, eu preciso pegar ele... Não vai ter jeito, eu vou ter que lutar, não vai ter jeito, ó. É bom que vocês vão ver a potência da minha arma. Olha como essa arma é boa. Ó, ó. Eu tenho uma habilidade com a Lawson, galera, que faz isso aqui, ó. Pega o cara de frente aqui, joga no chão e pisa na cabeça, ó. É muito louca, mano. Tá vendo, ó? Mano, a Lawson tem as duas habilidades mais apelonas que se precisa ter num personagem, né? Ela tem aquele tiro rápido, né? Que eu vou, inclusive, usá-lo aqui pra silenciar logo esse filho da mãe, ó. Vamos ver se contou. Olha lá, contou. Matei o berrador. O gritador, né? Sempre que eles mudaram o nome, mano, berrador, eu acho tão estranho. É... Gritador, pô. Enfim, dá na mesma, no final das contas, né? A Lawson, ela tem a habilidade de dar tiro rápido, que é aquele tiro que dá headshot semi-automático. E ela tem também a habilidade de puxar o inimigo pela frente, né? São duas habilidades ultra especiais, galera. E precisa estar upada no máximo aí pra dar certo. Mais pra frente ali tem um berrador. Tem outro berrador ali, acabei de ver. Tá meio escuro, não sei se deu pra vocês verem, ó. Mas aqui na frente tem outro berrador, mano. Já começamos a nossa gameplay aqui hoje. Frenética. Ai, tem mais um ali, ó. Mais um lugar ali. Ali toda hora fica enchendo. É engraçado, eu já limpei essa área, mas continua vindo inimigo, cara. Sabe? Eles continuam tomando o lugar. Aí, ó. Foi mais um, ó. Dois. Dois barra sete. Deixa o carro ali que eu vou... Vim aqui e vou dar um... Escondidinho, escondidinho. Na bolinha de meia, nós vamos finalizar aqui mais um zumbi, ó. De um agarzinho. Aí, aí. Aí. Aqui é das operações especiais, fi. Aqui é agente de operação... Osperação especial é fogo, hein? Aqui é agente de operação especial, mano. É, fi. Mexe. Mexe com quem tá quieto. Mexe. Zumbi zaiada sem vergalho, ó. Vamos aqui no meio do matinho, no meio da moita. Só no red. Só no red. Só na... Só na cabecita. Na cabecita... Del zumbi. Oh, zumbi fela da... Mãe. Para quieto aí pra eu te matar, rapaz. Quietinho, quietinho, quietinho. Isso. Agora ficou bonitinho. Ficou lindo. Terminamos aí. Olha só as pilhas. Pilhas de cuerpos. Pilhas de cuerpos. Olha o espanhol. O espanhol aqui tá brilhante, hein, mano? Eita porra. Arrombei foi tudo aqui. Que susto que eu tomei. Foi sem querer isso aqui, galera. Fui correr. Eu fui correr agachado. A bicha se empolgou. E arrombou a porta. Eu até tomei um susto. Coisas que acontecem em State of Decay. Esse jogo é uma delícia, galera. Vamos falar a verdade, vai. Vamos ser honestos conosco mesmo, vai. O jogo é da hora. O jogo é divertido. Não é à toa que nós cansa de jogar ele. Depois nós enjoa. Depois nós zera de novo aí. Para uns meses de jogar. Depois volta de novo. E eu não consigo parar de ficar sem jogar State, mano. Sério. É muito legal. Bom. Eu vim aqui justamente porque eu preciso coletar material. Espero que tenha material. Não é bem o que eu esperava o lugar aqui. Ah, tem sim. Tem sim. Tem sim. Que geralmente esses lugares escampados, às vezes, acabam não tendo material, né? Às vezes você abre isso aqui e vê um parafuso, né, mano? Olha lá. Uma gasolina, velho. Um galão de gasolina no bagulho. Que visivelmente, ó. É um caixote que geralmente a gente encontra. Quer ver que eu vou achar nessa mochila um saco de material? Porra. Aí é complicado, hein, State? E aí? Ah, tá bom. Tá bom. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. E aqui? Agora vai ter que vir um saco, velho. Vai ter que vir um saco. Senão eu vou ficar puto. Cadê? Ah, veio um saquinho pra nós. Aí sim. Fomos surpreendidos novamente. Será que um saco basta, mano? Será que um saco já é o suficiente pro que eu quero, o que eu preciso? Vamos descobrir. Cadê? Eu tenho que ir lá no carinha, lá embaixo, mano. Antes de eu ir lá, eu vou vir aqui na nossa base de novo. Vamos voltar na base pra gente fazer o teste, pra ver se deu certo. Eu já vou deixar o pano, o Paranauê, galera, pra gente poder... Eu tô pensando em dar um upgradezinho básico. Apesar que logo, logo... Cara, sabe o que a gente pode fazer? Sabe o que a gente pode fazer aqui, agora, agora, já? Comprar uma base, velho. Ó, eu tenho quatro personagens. É. Podemos, hein? Por que não? Podemos. Eu não lembro se eu já peguei... Qual base que eu peguei no... É que eu já peguei todas as bases desse mapa, menos... Todas as bases pequenas, eu digo, né? Ó, vem, 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 vem. Follow me, follow me. Isso, follow me, follow me. Isso, vem, vem com o tio, vem com o tio. Quero matar você aqui, ó. Na tranquilidade, na calma. Na calma, sobe, sobe, sobe. Eita, prela! Filho da mãe, eu falei na calma. Então vai morrer na porrada. Vai morrer na porrada. Mano, olha como isso aqui é... É forte, velho. Olha isso como é forte, mano. Olha, mano. Que forte isso, velho. Vem. Vem. O duelo, o duelo contra o menino malvado. Não dá pra grudar ele de frente, que pena. Rapaz! Nem o Feral, nem o Selvagem aguenta com a brincadeira. Que... Que barulho foi esse? Meu, vocês viram isso? Que machado épico, velho. Meu Deus. Isso foi... Isso foi demais. Tá louco. Ah, não, o Jugger? Vamos testar o Jugger com esse machado? Vamos testar o Jugger? Cadê? Ah, mano. Mas eu vou precisar tomar remédio aqui, ó. Cadê o Jugger? Jugger, vem cá. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Oi, caraca. Vem cá, Juggerzinho. Juggerzinho, lembra do animal? Oi, caraca, mano. Eu fui trocar de arma, filho da mãe. Traiçoeiro, traíra do caramba. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma, calma. Deixa eu trocar de arma na moralzinha. Na humildade, na humildade, na humilda, na humilda. Eu quero experimentar minha arma pesada. Toma. Olha, mano. Que paulada, velho. Que louco, meu. Ó, o bicho chega a chacoalho, ó. Olha isso, já... Nossa, cê é doido. Cê é doido, mano. Isso é arma. Essa arma aqui é top demais, mano. Galera, achem esse machado, mano. Estamos trabalhando em composto químico que fez com os zumbis ignorarem você. Tem um pouco. Se quiser experimentar. Cara, eu não... Ah, vamos pegar, mas sei lá. Obrigado, viu? Obrigado, camarada. Obrigado. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Eu não quero falar com você, caceta. Eu quero pegar o bagulho do chão, meu Deus do céu. Me ajuda. O que ela quer falar comigo? Eu não quero mais, não. Não quero criar nada, não. Não quero criar nada, não. Nossa, mas foi muito louco vencer esse Diogernalty, hein. Foi muito louco, mano. Foi muito legal. Meus amigos, eu tô surpreso, realmente. As armas pesadas eu não tenho gostado tanto, mas essa daqui, rapaz, essa surpreendeu demais. Essa foi linda. Vocês viram, mano? Caramba, de arma. Agora as armas corpo para corpo estão valendo a pena, mano. Ah, sim. No outro vídeo passado, a gente completou uma missão de matar com rifle 10 gritadores, né? Ou 15 gritadores, não lembro. 12 gritadores, uma coisa assim. Nós abrimos essa arma aqui, ó. A carabina da polícia aí. Fui lá buscar. Ela está disponível pela última vez agora, em maio de 2020, viu, galera? Depois ela vai sair, acredito eu. É uma arma interessante até, né? 9mm e tal. Mas eu já tenho outras armas 9mm aqui, então pra mim não interessa no momento usá-la, né? Que bom que eu tenho sangue ali, mano. Porque eu vou precisar utilizar... Cadê? Deixa eu ver aqui. O que que eu tenho aqui? Ah, tem pouca coisa de sangue aqui, mano. Bom, vou levar esses três comigo. Se bem que é o seguinte, hein? Se bem que é o seguinte. Nossa personagem já está meio cansadona, hein? Caras, eu estou com dó de tirar o machado dela, mano. Vou deixar o machado com ela, mas agora eu quero arma... Deixa eu ver se eu tenho outras armas pesadas pra gente testar. Eu não tenho, ó. Contundente, contundente, lâmina. Contundente, não tenho, ó. Não tenho. Geralmente eu vendo quando eu pego também, né? Mas beleza. Ah, mano, acho que eu ainda vou continuar com ela mais um pouquinho. O que que eu preciso fazer? Ah, sim. Lá falar com o tiozão lá. E se o tiozão... O tiozão aqui for... Uh, tem... Tem... Ah, tá. Estranho e misterioso é aquele cara. Mano, vamos nesse tiozão aqui. Vamos nesse tiozão. Só que eu vou trocar de personagem. Qual personagem que eu vou? Peraí, deixa eu decidir. Com a Andy, não. Vamos com o Joey. Não, o Joey está cansadão. Fui com ele agora há pouco. Vamos assumir o controle aqui dela. A poderosa Peterson. É a Peterson, não é? É a Peterson. Deixa eu ver aqui. Cadê? Como é que eu faço pra ver o nome dela mesmo, meu Deus do céu? Peraí, 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 peraí. Peterson, ela mesmo. Cara, ainda está cansada. O fogo é isso, mano. Deixa eu ver aqui como é que está a nossa... A nossa... O nosso hospital aqui. Ó, já posso dar up. No hospital eu vou poder fazer o quê? Proporciona uma cama extra de tratamento. Remover ferimentos. É isso que eu preciso, caras. É exatamente isso aqui que eu preciso. Só que é o seguinte. Eu pretendo ir buscar uma nova base. Eu pretendo ir pra uma nova base. Eu acho que eu vou pra essa daqui, ó. Parada de caminhões fortificadas. Deixa eu ver. Ou essa aqui. Armazém com... Vamos no armazém com cerca? Vamos no armazém com cerca. Fechou, galera? Vamos lá. Vamos buscar essa base do armazém com cerca. Que já está na hora da gente mudar de base. Está na hora. Aí lá é o dos upgrades que a gente precisa, beleza? Depois a gente faz aquela missão do carinha que eu preciso ajudar. Porque assim a gente já fica mais de boa. Vamos lá por aqui. Eita! Olha mais uma hordinha. Ai, hordinha querida. Eu não vou peitar vocês agora. Mano, nem vi isso. Eu estou com... Cara, eu não estou com nada com ela, mano. Eu não estou nem com uma besta extra. Mas beleza. Vamos, vamos, vamos. Só vamos. Depois a gente resolve isso. Que da hora. Está muito gostoso essa gameplay, galera. Estou gostando. Não sei como é que está para vocês aí enxergar com a visão noturna da coisa. Mas no sentido de jogatina... No sentido de jogatina está da hora. Está gostoso. Estou gostando. Estou falando um pouquinho baixo hoje. Um pouquinho baixo. Não sei se vocês estão reparando. Porque já está tarde da noite. É, molecada. Enquanto a galera dorme, nós jogamos state, né? Por que não? Por que não jogar essa delícia, não é verdade? A primeira vez que eu joguei isso aqui, eu fui naquele barranco ali à esquerda e dei de cara. Acho que está registrado, inclusive, aqui no canal. Dei de cara com o muro. Foi muito legal. Aqui tem gasolina. Sempre que precisar de gasolina, eu só vim aqui, que eu nem vou lutear por agora. Aqui nós temos essa fazenda do motoqueiro aqui. Esse lugar dos motoqueiros aqui, que eu não lembro se eu já peguei. Não lembro se eu já peguei. Acho que eu vou até pegar ele, que ele está mais perto aqui. Vamos pegar ele? Depois eu mudo. Se eu não gostar, eu mudo. Pronto. Eu vou... Galera, relaxa. São 100 dias. Eu ainda vou jogar muito isso daqui. Ainda vou comprar todas as bases. Mostrar para vocês aí como é que eu vou administrar essas bases. Beleza? Vamos começar pegando as bases pequenas. Depois a gente pega as grandes. Relaxa. Relaxa que nós vamos poder jogar, se divertir bastante aqui ainda. Não estou com pressa, né? Eu tenho 100 dias para jogar. 100 dias não são 100 segundos, né? 100 minutos. Eita. Ó, ela também tem... Ó, que muito louco. Ela também consegue pegar por frente, né? Ela também é habilidosa. E como ela está com essa arma aqui, ela pega de forma diferente. Eita. Toma, rapaz. Não mexe comigo não, que eu estou nervosa. A Peterson está de TPM, velho. Mexer com a mulher de TPM é pedir para tomar, né, fi? Ô, zumbi. Aí você foi muito ousado, né? Você não tem consciência. Acabei de ver que o zumbi não tem consciência mesmo, mano. A Peterson não deu boi, não. Eita, nós. O zumbi ficou invisível ali. Cadê o zumbi que estava aqui? O gato comeu, velho. O zumbi ficou invisível. Vocês viram? Doideira, mano. Aqui, abre logo aqui. Aí entra. Pronto. Agora eu só tenho que matar os zumbis restantes. Se é que eles não ficaram invisíveis. Cadê eles? Eu não estou vendo eles. Aqui, será? Aqui, ó. Aí, crianças. Vem cá, crianças. Isso. Fiquem deitadinhos. Deitado, deitado, amigo. Aí. Mano, essa espada dela também é top, hein, mano. Essa espada dela. Vamos tomar logo essa base aí. Vamos aqui que está mais perto, galera. Tanto faz. Depois a gente vai mais lá por meio. Não quero nem ver o que esse lugar tem. Só vamos coletar o lugar e vamos construir nossa base aqui. Fechou? É nóis? É nóis. Beleza. Ah, essa aqui eu já peguei, sim. Essa aqui eu já peguei no detonado passado. A gente não vai ficar muito tempo aqui, não, porque eu já peguei essa. Eu quero mostrar para vocês a outra. A outra eu gostei mais do que essa. Apesar que essa aqui eu acostumei também. Ó, galerinha do mal tudo aqui. E aí, galerinha do canal. Vocês estão todos aqui comigo. Prazer em ver você, Lawson. Com esse seu machadão lindo. É... O que a gente pode estar fazendo aqui? Caras... Ah, sim. Vamos dar uma reformada. Ó, uma coisa que é legal. Vocês podem fazer o esquema da... Da arma secreta. Eu vou ver se eu faço um vídeo ensinando vocês a pegar vários machadões daquele ali. Vou ver se eu faço um vídeo ensinando. Se eu não esquecer, eu vou fazer um vídeo ensinando isso. Ó, se eu pegar isso aqui, eu posso pegar material, ó. Se eu liberar essa área aqui. Isso aqui dá uma... Isso aqui dá uma cama. Uma cama só, mano. Eu vou... Eu vou... Eu vou destruir isso. Vou destruir isso. Uma cama só, pô. É... Eu preciso... É isso aqui que eu queria liberar, mano. Eu preciso de um... Eu preciso de alguém com conhecimento em programação. Não é hacker. Eu falei hacker, né? No primeiro vídeo. É... Eu preciso de um cara aí com conhecimento em programação. Ou seja, um garra vermelha, né? Um garlinha vermelha pra gente desmontar isso aqui. Vamos ver. Vamos ver o que a gente faz aqui, galera. Tá aí uma coisa que eu não fiz nunca, né? Nunca desmontei isso. Gastei grana pra caraca. Já tô com 3.007 só, mano. Beleza. Já desmontamos aí. Já desmontamos. Cadê a base? Vamos construir. Vamos começar as construções, então. Aqui fora tem que ser um... Um... Um jardim, né? Eu não posso pegar uma hidroponia. Não tenho ninguém conhecimento em serviços públicos. Vamos de jardim por enquanto. Vamos construir aqui um... Uma área médica também pra 4 pessoas, né? Um alojamento interno, ó. Alojamento interno pra não ter problema com a moral dos personagens. O que mais? Um alojamento interno cabe quantas pessoas? Eu tenho que ver. Se não eu vou buscar fora da... Deixa eu construir aqui alguma coisa. É, nem dá pra construir agora. Oficina da Garra Vermelha. Eu tenho... Eu tenho um negócio desse aqui que o meu amigo Evandro mandou pra mim, né? Só que eu não sei qual que é que eu tenho. Ó, aqui nós já temos uma oficina. Olha, rapaz. Dá pra reciclar essa oficina ou utilizar ela aí, ó. Pra arrumar. Só que eu não tenho ninguém conhecimento em automóveis. Ainda. Quem sabe a gente consiga ir... E dar umas tunadas nos carros. Porque a galera quer ver eu tunar carro também, que é outra coisa que eu não sou de fazer muito não. Mas, de repente, eu posso fazer, né? Pra gente. Vamos ver. Cara, aqui ainda vai demorar um pouquinho. O que eu posso construir aqui depois que acabar? Ah, sim. Eu preciso de uma ala médica aqui urgente. O que eu preciso aqui pra ala médica? Ah, já pode construir, ó. O que eu posso dar de upgrade aqui, ó. Eu consigo mais duas camas se eu der upgrade. Só que eu gasto oito de material. Tem material. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Isso aqui é uma torre, né? É uma torre de vigia muito boa. Porque ela gasta combustível, né? Isso? Ou não? Não, ela tem um tanque de combustível. É maneiro. Ela gasta um de munição por dia. Então, agora tá na hora de eu começar a me preocupar em pegar coisa de munição, né? Pra descontar esse 1 por dia. Inclusive, a gente pode fazer isso agora. Enquanto tá construindo as coisas aqui, a gente pode vir aqui, ó. Cadê? Onde que era a nossa base? Era aqui. Aqui, ó. Inclusive, dá pra nós pegar mais um gritador ali, ó. Mais um berrador ali, né? Dá pra ir lá. Deixa eu pegar aqui um... Pegar aqui uma besta. Daquelas de 10, né? Uma que o meu amigo Evandro me deu. E uma que eu comprei aqui nesse jogo, galera. Eu comprei. Cheguei a gravar o vídeo que eu comprei ela. Mas acabou que o vídeo não ficou tão bom. Não gostei. Acabei... Não vou levar pro ar, não. Vamos levar isso aqui. Isso aqui, ó. Aí, ó. Agora sim, mano. Galera, eu vou ver se eu faço, então. Não me deixem esquecer. Me cobrem. Vou ver se eu faço um guia ensinando vocês a pegar vários daqueles machados secretos. Porque, mano, vale muito a pena. Vocês viram os combates que eu tive ali? Era a gasolina que eu precisava pegar, né? Eu fui lá olhar o que era da gasolina. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. E pôr pra dentro do carro. Ah, aqui já dá pra... Ah, não. Aqui dá pra construir um kit de... Bom, deixa ali. Se eu precisar construir, eu já tenho como. E vamos recarregar a gasolina, reabastecer a gasolina. Vamos lá, rapidão. Tomar aquele lugar como... Como coisa de munição, né? Pra gente evitar o gasto de munição diário. Por aqui não tem de munição? Nada? Deixa eu ver. Tem uma farmácia, uma clínica. Não. Não. Lá a gente já sabe onde tá. Vamos lá mesmo, vai. Tá aqui pertinho, ó. Rapidão. A galera já tá dando tiro. Já tá dando tiro em todo mundo, mano. Já tá arrebentando todo mundo na bala. Tá amanhecendo o dia já, galera. Caras, eu nem lembro em que dia estamos, viu? Não lembro em que dia estamos. No próximo vídeo aí eu falo pra vocês. Se eu lembrar, né? Qual dia a gente já está. Porque eu não lembro, mano. Sinceramente. Desculpa aí. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Ó o busão abandonado aí, ó. Busão todo arregaçado, todo destruído. Ah, é. Deixa eu equipar aqui antes que eu esqueça. Deixa eu equipar aqui, ó. Aí, vambora. Vambora que eu vou pegar aqueles bichos ali na direita. A gente tem um lugar pra ir também, né, galera? Ali, ó. Aquela casa ali em cima ali, ó. Acho que é ela, ó. Que tá com infestaçãozinha. Ah, dia 5. Aí, ó. Nós estamos já no dia 5, mano. Como o tempo voa. Rapidão. A gente vai chegar no dia 100. Falta só 95 dias. Gente, como vai ser rápido, hein? Mas olhando pra que a gente já fez aí, pelo que a gente já fez na gameplay, realmente, ó. Em 3 vídeos, olha quanta coisa eu já fiz. Caraca, mano. Mano, vocês são muito violentos, galerinha do mal. Vocês são muito... Ai, ai, ai. Que isso? Calma. Calma. Maluco. Calma aí. Calma aí, tiozão. Mano, vou ter que cortar as perninhas. Vou ter que cortar as perninhas. Eita, chegou uma mina de casaco amarelo e vermelho aí. Que caraca, chegou arrebentando. Mano, esse zumbi. Aquele zumbi ali. Aquele zumbi ali, ele arrebenta. Ele vem sem os cotoquinhos da perna, mas vem a milhão, mano. Tá doido, rapaz. Tá zumbi zaiada maluca, mano. Vamos tomar isso aqui como posto avançado. Tá doido, mano. Aí, munição agora não vai mais soltar pra gente lá na base. Certo? Vamos já emendar aqui, ó, do lado. Depois eu faço a missão do Clint aí, hein? Talvez eu faça já no próximo vídeo pra vocês. Beleza? Onde que fica isso aqui? Essa infestaçãozinha aqui, ó. Vamos lá. Rapidão, rapidão. Na maior cautela. Agora tem um núcleo ali. Tem uma missão que eu tenho que vencer quatro núcleos com armas pesadas. Armas pesadas são arma de corpo a corpo. Armas de porrada, mano. Eu vou precisar pegar uns machadão daquele ali. Cara, é mesmo. Vamos ver se... Vamos pensar. Será que dá? Dá sim. Acho que dá. Acho que dá sim pra pegar vários machados. No mesmo esquema que eu ensinei naquele vídeo. Não sei se vocês vão lembrar que eu fiz um vídeo. Onde eu ensinei a pegar ponto cinquenta infinita, né? Munição de ponto cinquenta e outros itens infinitos. Fazendo aquele mesmo esquema. Vocês vão lá, pegam o machado. Pega o machado e... Deixa com o personagem e... E sai do jogo. Entendeu? Deleta o save. Só que você tem que ter já zerado o jogo, né? Tem que ter já zerado o jogo. Bom, já tô dando a dica aqui pra vocês. Talvez nem precise de eu fazer o vídeo. Vamos na moralzinha. Eita, preula. Vem, vem todo mundo pra fora. Vem, vem. Voltou, ó. Voltou. Que bom que você voltou. Gostei de ver. É só ficar agachado. Mesmo que ele me veja, o jogo considera que eu tô em stealth. Vem, 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 vem. Vem, cutitinho, vem. Eita, errei, errei. Errei, mas agora não errou mais, não. Agora não errou mais, não. Falta só o... O gritador agora, galera. Só o gritador pra nós... Poder... Fazer aí, ó. O quarto da gameplay. O quarto, o quarto... Ó, ele ali. Já ia gritar, o safado. Foi o quarto agora, ó. Beleza? Falta apenas três gritadores pra gente pegar mais uma arminha. É, mano. Vai brincando com nós. Brinca com nós não, que nós tá fera, mano. Nós tá fera demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Dá um upgradezinho, né? Ó, proporciona remover ferimentos. É isso que eu preciso, galera. Eu não tava com isso. Por isso que meus personagens estavam se machucando aí. Ficando machucado. Eu não tava se recuperando. Ainda não tenho uma cama. Tá faltando uma cama, cara. Como assim? Ó, isso aqui também consome um de material por dia. Preciso achar um... Um bagulho de material. Caramba, mano. Uma cama eu preciso. Vou ter que construir outro. Tá de brincation. Tá vendo aqui do lado, ó? Tá faltando uma cama, ó. Tá faltando uma cama. Caramba, mano. Deixa eu olhar de novo aqui rapidão. O que eu posso fazer aqui, véi? Tem nada aqui pra acrescentar uma cama, pô. Vou ter que construir outro aqui. Não vai ter jeito. Eu queria construir uma oficina, mas... Peraí. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É aquele dilema que eu passei no outro vídeo. Vou fazer o seguinte. Eu vou meter uma oficina aqui. Apesar que eu tenho uma oficina mecânica. É uma oficina mecânica, mano. Não é bem o que eu gostaria. Eu posso fazer a arma aqui. Instalar a prensa. Pra munição de pistola. Vou fazer o seguinte. Por enquanto. Por enquanto. A gente pega essa casa. A gente pega essa casa aqui como posto avançado. Caraca. Tudo isso, mano. Mas ela vai dar duas camas provisórias. Até eu decidir o que eu faço lá. Beleza? Até eu decidir o que eu faço lá. Ficamos assim. Agora eu não preciso me preocupar com nada por enquanto. Agora. Deixa eu ver se dá pra dar mais um up aqui. Não dá. Não tem o que? Eu não tenho conhecimento informático. Eu preciso de um personagem com conhecimento informático. Pra eu poder dar mais um upgrade. Beleza? Esse lugar aqui. A gente faz uma oficina comum. A gente faz uma oficina comum. Que a gente precisa. Sempre vão ter. E depois eu decido se eu fico com aquela oficina mecânica ou não. Não tem ninguém com conhecimento em mecânica no momento, galera. Não sei se eu vou deixar. Mas a gente decide isso nos próximos vídeos. Beleza? Bom. O que eu tô agachado ainda, meu Deus? Por quê, mano? Por quê? O que nós temos aqui pra guardar? Vamos guardar isso aqui. Aí. Por onde que eu entrei? Ah, por aqui. Só seguir as trilhas. A trilha de corpos. Galera, então basicamente é isso, né? Por enquanto, vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês. Valeu. E falou!